Vixe Maria, o assalto ao Uber agora né? Olha aí ó, o homem foi preso e um adolescente apreendido, o adolescente é maior do que o policial O adolescente é maior do que o policial, tá? Eles foram tentar assaltar um motorista de aplicativo na zona sul Olha lá, pensa aí o adolescente, olha Olha o tamanho dele de cabeça baixa pro policial, maior do que o policial, rapaz, o adolescente Eles chegaram a anunciar o crime, o condutor do aplicativo conseguiu chamar a polícia Olha o que aconteceu aí, vai lá, vai Eu recebi uma solicitação, sou motorista de aplicativo Aqui perto das barcas de fogos aqui na Almeidão Eram dois rapazes, o destino dele era pra Praia do Sol Aí eu pedi pra ficar um na frente e outro atrás Eles assim fizeram Mas no percurso, eles demonstraram assim uma atitude suspeita Ficaram muito nervosos Eu regulei o retrovisor pra ver o de trás, né? E eles ficavam trocando mensagem um pro outro E eu vendo eles trocando mensagem, conversando Aí quando chegou na rotatória de Valentina, eu peguei direto pra pegar a perimetal Antes de chegar no posto cowboy, eles anunciaram o assalto Isso é um assalto, não reage não que eu vou matar tudo agora A minha atitude Olhei pro posto de gasolina, tinha duas viaturas Foi aí que eu olhei, entrei dentro do posto e gritei Os policial que estavam lá, rapidamente entraram em perseguição dele Conseguiram pegar um e estão fazendo dirigência lá pra pegar o outro No momento da prisão, eles saíram em grande velocidade Mas aí, graças a Deus, deu pra alcançá-los, né? Um primeiro que caiu, se levantou e correu novamente Mas aí a guarnição daqui da R144 conseguiu capturar E também o outro, logo após, tava lá em uma oficina Como se fosse uma pessoa normal que estivesse no local E ali foi justamente feita a captura também Com o pessoal da R144 Que fez essa captura dele lá Olha aí, eu quis me chamar a atenção Estamos indo ao menorzinho de idade, né? A criancinha Quando eu digo aqui que eu sou a favor da maioridade penal Ou seja, eu não tô sendo contra o Estatuto da Criança e do Adolescente O Estatuto da Criança e do Adolescente tem que ser tratado pra criança e adolescente Quem quer ser criança, quem quer ser adolescente Agora, em certos casos aqui, não, ó Olha aí, ó Aqui vai pra Daragacis e sai mais rápido que o policial que levou E olha o tamanho do adolescente aí, o pequenininho aí Graças a Deus, o condutor desse aplicativo aí Ele conseguiu sair ileso com o carrinho dele aí parado Mas quantos assaltos a gente registra aqui, ó Quantos? Quantos aqui a gente já registrou? O carro pega o carro O carro é batido O carro é incendiado Olha aí, ó E a vida, às vezes, quando é preservado Olha aí No meu entender, tem que diminuir já Tá? É... Deixa eu vir pra cá agora